Acompanhar o crescimento das nossas plantinhas, milímetro a milímetro. Poder conversar com elas. E o que é mais importante, a hora da rega. Isso são atribuições que a gente que gosta de plantas não gosta de dividir com ninguém. A gente mesmo quer fazer. Fala a verdade, não é não? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Se você não me conhece, eu sou o Ricardo Marques. Eu sou uma tentativa de fazendeiro da cidade. Eu tenho um quintal aí de quase 6 metros quadrados. E ao longo do tempo, tô tentando transformá-lo num lugar muito agradável, com bastante plantas. Eu tenho tomateiro, manjericão, cebolinha, salsa, pé de figo, pé de jabuticaba, boldo e mais um monte de coisas. E o meu objetivo com esse canal é um bate-papo, não ensinar técnicas pra ninguém não. É mostrar o meu dia a dia. Se você curte isso, não deixa de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E como eu disse que a rega, ela é uma situação muito... Que a gente gosta de fazer, não quer passar essa responsabilidade pra ninguém. Olha, eu me vi constrangido no passado, antes da pandemia, a viajar durante o verão, porque eu não tinha ninguém pra regar as minhas plantas. E aí não ia ficar 2, 3 dias fora e deixar as bichinhas passando sede. Por isso, eu criei um sistema automatizado de rega, que eu até já mostrei no meu outro canal, no Ricardinho Net, mas daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso. E é um sistema que hoje custa menos de 100 reais. É claro que já, se você procurar no Mercado Livre ou nessas lojas da China, você vai encontrar sistemas prontos. Comprar, conectar a água, ligar na tomada e ele já funciona. Mas, Ricardo, qual a vantagem desse sistema automatizado? Você pode programar dias e horas pra que a rega seja feita. Então, por exemplo, você vai viajar e determina que ali, sei lá, todo dia, às 6 da manhã e às 4 da tarde, a rega comece e dure por 3 minutos, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Eu vou falar mais pra frente, mas vai colocar uma mangueira passando por todos os seus vasos, tá? Aqueles vasos, aquelas plantas que precisam de mais água, você vai fazer um furo maior ou vários furos. Naquelas que precisam de menos água, você faz um furinho menor. E aí, através de um dispositivo como esse aqui, que é uma válvula solenoide, que nada mais é do que uma torneirinha, tá? É uma torneirinha que funciona quando você liga a energia elétrica a ela. Então, ou seja, eu ligo a energia elétrica, ela abre uma portinha, a água passa e rega as suas plantas. E aí, eu preciso também de um dispositivo como esse aqui, que é um relê eletrônico. É como se fosse um interruptor eletrônico que eu posso controlar pela internet. Isso aqui é o Sonoff, mas tem de outras marcas. Esse aqui custa por volta de R$ 60,00. E esse aqui por volta de R$ 30,00 você vai encontrar no Mercado Livre ou nas lojas especializadas. Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer as ligaçõezinhas aqui e vou poder viajar tranquilo, sem me preocupar se as plantas vão ou não morrer secas, porque eu não vou estar aqui para regá-las. Eu vou te mostrar agora como é o sistema. Ele é muito simples, eu não vou dar muitos detalhes, tá? Mas já já eu falo como é que você pode aprender como fazer esse sistema com todos os detalhes. Bom, o esquema de ligação é muito simples. Aqui está a válvula solenoide, a mangueira, a saída onde eu engato a mangueira que vai para a rega, a entrada da água aqui e ela vai para a minha torneira da caixa d'água. Legal que você utilize a torneira da caixa d'água, porque se falta água, pelo menos você tem a garantia de que vai ter aí uma quantidade de água na caixa d'água para manter as suas plantas sempre regadas. Aqui está o Sonoff, ele vai ligado na tomada e conectado aqui na válvula solenoide. Claro que na versão anterior, na definitiva que eu tinha, aqui tinha uns plugues, não é essa ligação gambiarra que eu fiz aqui, provisória que eu fiz, não. Basicamente, a ligação é essa. Simples, não tem segredo. Conexões feitas, o meu sistema de rega automatizado já está funcionando e eu posso optar, por exemplo, por criar uma agenda com dias e horas pré-programados para que a rega seja feita. Ou, imagina que eu estou fora da minha cidade e quero estartar essa rega num determinado momento. Eu pego o meu smartphone, dá uma olhada nesse item chamado Refletores aqui, eu estou reutilizando o Sonoff, por isso que o nome não está Rega Jardim ou alguma coisa assim, eu toco no botão para habilitá-lo aqui e olha a rega sendo feita. Olha, muito, muito legal, né? É óbvio que aqui eu só fiz um exemplo para você, mas você pode furar a mangueira, fazer um furinho menor para uma planta que necessita de menos água, vários furos para uma planta que precisa de mais água, enfim, eu vou te mostrar isso em detalhes daqui a pouco, tá? E aí eu quero parar a minha rega, o que eu faço? Eu venho aqui no botão e desabilito a rega e olha lá, muito legal, né? Bem bacana, né não? Me diz o que você achou desse sistema automatizado agora que a gente já saiu aí da pandemia, que se você gosta de viajar, com certeza você, a família, vai acabar programando algumas viagens e eu sei que você vai ficar meio assim, poxa, mas vou ficar 3, 4 dias fora e as minhas plantas, tudo bem que a gente está agora em pleno outono, não teria tanto problema, mas eu sei que se você ama plantas como eu, vai ficar com o pezinho atrás de viajar. E vai poder fazer esse sistema automatizado com menos de 100 reais. Eu não dei detalhes de como montar esse sistema aqui nesse vídeo, porque não é o caso, mas eu tenho um outro canal, um canal de tecnologia, o link para o meu vídeo, onde eu mostro em detalhes como criar esse sistema, está aqui na descrição do vídeo, é só rolar a tela aí que está na descrição do vídeo, tá? Um detalhe que quando eu gravei uma das, a parte da montagem do sistema lá, eu acabei invertendo as ligações, tá? Essa saída aqui é a saída que vai, você vai conectar a mangueira que vai para a rega, e essa daqui é a parte que você conecta na sua fonte de água, seja a torneira da rua ou a torneira da caixa. Funciona se colocar do outro lado? Até funcionou, mas o certo é colocar aqui a entrada da água e aqui a saída da água. Mais uma vez eu te peço que comente aí embaixo o que você achou, e eu agradeço demais a sua companhia em mais esse sábado, e a gente se vê no sábado que vem com mais uma novidade aqui na Fazendinha do Ricardinho. Abraço para você e até o próximo sábado.